Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Estamos aqui para conferir um novo jogo de sobrevivência interplanetário para mobile. Chegou em teste global chamado Project Stars, ou basicamente é um jogo chamado Earth Planet. Vocês devem ter ouvido falar desse jogo. Foi anunciado há bastante tempo e no ano de 2022 a Tencent assumiu o papel de ficar com o jogo, de produzir o jogo e finalmente o jogo chegou na sua primeira beta depois de bastante tempo. Ele está com o nome de projeto, ele não traz o nome World Planet, apenas Project Stars, que também não será o nome da sua versão final, mas é o nome dado para essa versão de testes. Mas é o mesmo World Planet. Então galera, depois de bastante tempo, eu estou ansioso para conferir com vocês aqui no canal um pouquinho desse game e juntos hoje nós vamos estar finalmente conferindo uma gameplay e mostrando bastante, depois de muito tempo, né? World Planet finalmente chegou em um teste. A gente vai poder estar conferindo de fato no Android agora, né? Esse jogo de sobrevivência que promete bastante, beleza? Só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal sem mais enrolação. Bora de vídeo, né? Aqui é a parte de escolha de personagem, tá galera? O jogo já apresenta essa parte para a gente, que é legal. A gente escolhe personagens bem voltados realmente, apesar de serem humanos, né? Mas bem voltados, né? Para essa parte mais realmente assim de planetas e tudo mais. Aqui a gente escolhe como caracterização de skin, de roupas, até mesmo do personagem. Basicamente você podendo modelar, né? a parte tanto do seu personagem, quanto a parte daquela cápsula, né? Onde o personagem desce no planeta, né? Ó, isso é bem legal, você pode mexer em várias cores, deixar da forma que você achar melhor, tá vendo? Tem ali a parte de você escolher apenas o casaco, a parte de cima, a parte de baixo. É um sistema de personificação legal, né? Apesar de não ser nada diferente do que nós já temos, né? Ele é voltado para esse sistema aí interplanetário de planetas e é bem legal. Eu achei bem interessante isso aqui, bonito, a cor clara, né? Sempre achei legal. Daí o jogo vem para a parte onde a gente escolhe, né? O nome para poder estar criando o personagem e daí é uma parte mais interessante do jogo, tá galera? Que aí sim é um ponto mais legal, tá galera? Aqui tem alguns trechinhos aqui pedindo as permissões. Beleza, aqui vem para uma parte bem legal, onde a gente escolhe basicamente o planeta onde a gente, digamos, quer cair, né cara? Isso é bem legal também, ó. Tem diversos aqui, tem 3, 6, 7, 7 planetas, se não me engano, e ali é como se fossem os planetas, é como se fossem servidores, isso é bem legal, tá? Ali tem um verdinho que a gente pode ir para, tá de boa. A gente escolhe meio que como servidores, os planetas, isso é bem legal, os planetas, e não sei se vocês preferem de fato, né? O local onde você vai cair, se de fato são locais diferentes, né? Ou se apenas para poder caracterizar o servidor, né? Mas eu não sei exatamente se for isso, é bem legal, né? Porque na descrição desse jogo, fala sobre colonização de planetas e você colonizar um planeta, você tornar ele totalmente seu, criar populações, enfim, na descrição desse jogo, nas informações, tá? Se o jogo vai ser de fato isso, a gente não sabe, ó. Aqui a gente escolhe um pontozinho para estar descendo, aqui sim tem influência do local onde a gente vai descer, ó. Onde a gente escolher, a nossa cápsula vai cair exatamente mais ou menos naquele ponto ali, tá? Então, ó, a nossa cápsula vai descendo ali, ó. Bem legal isso aqui também, ela vai descendo no ponto que a gente marcou, ó. Vai dando um pontozinho de carregamento ali, ó. Uma catcine enrolando, bem maneiro isso aqui, cara. E é legal que é bem do jeito que a gente escolhe na hora de criar, né, galera? Assim, bem legal isso aqui, mano, ó. Graficamente, o jogo tá muito bonito, tá? Apesar de eu achar que ele seria até bem mais pesado do que, né? Pra um teste beta, eu acho até que ele tá bem otimizado, que até que ele tá abrangendo bastante aparelhos, tá? Isso até porque ele é um teste, a tendência é ele otimizar ainda mais, né? Então, ao meu ver, vai ser um jogo que vai ser bem acessível, tá, galera? Se tudo correr da forma que a gente espera, ó. O jogo já começou, tudo de acordo ali, ó. Ali algumas informações, a gente pula, mostra detalhes de configuração, mostra basicamente um tutorialzinho das coisas ali, ó, dos itens, da própria cápsula. Enfim, agora beleza, o jogo já começou, as armas ali estão todas ali por enquanto sem a gente poder utilizá-las, né? A cápsula está aqui, ó. Tem um sisteminha ali que a gente pode ir meio que upando ali, ó. E ela vai desbloqueando aos poucos, ó. O personagem corre com a mão pra trás, cara. Lembra até o Naruto correndo, cara. Bom, ali a gente vai meio que upando ali o negocinho ali, ó. Beleza, aí vai o jogo de novo ensinando a gente como a tá criando base, né? Montando base, essas coisas mais. É um tutorialzinho bem rápido, né? Chega em formas ali de ilustrações, a gente decide se quer ou não e passa, isso é bem legal. E aqui tem um sistema de craft totalmente livre, ó. Lembra que eu falei com vocês a movimentação do personagem, cara? Ela lembra demais o Naruto, mano, ó. Ele corre com a mão totalmente pra trás, velho. É até bizarro isso aqui, ó. Tem alguns equipamentos que a gente utiliza, ó, pra poder estar cortando as madeiras, assim, enfim. Algo mais voltado realmente pro estilo que é o jogo, né, cara? Ó, pegamos ali madeira normal, tá? O jogo tá mostrando pra gente ali, ó. E aí a gente tem diversos outros locais pra poder estar explorando aqui, ó. Mais alguns tipos de materiais, ó. Ó, sprint madeira, né? Não sei o que significa aquilo ainda. As árvores a gente utiliza ali aquele equipamento que a gente acabou de upar ali. A gente pode upando nossos equipamentos lá na nossa cápsula. Isso é bem legal. A gente upou aquele equipamento que a gente tá usando aqui, ó. Como se fosse de um telecinético ou algo assim, né? Ele vai lá e detona e pega as madeiras. Ó, aqui a gente, se a gente clicar aqui na cápsula, a gente pode, ó, 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 ir modificando algumas coisas aqui, ó. Ó, colocamos uma madeira que é necessária ali. A gente meio que vai montando ali a parte da cápsula ali. É o primeiro sistema de craft do jogo de criação pra gente tá tendo o que fazer, ó. E tem algumas outras coisas que a gente precisa pegar pra tá continuando lá, beleza? Então aqui, ó, o personagem pode correr, se movimentar livremente. Eu não vi ainda pelo mapa inimigos, tá? Sim, tem alguma certa quantidade de coisas pra se fazer, pra se coletar. Mas inimigos em si eu não vi muitos não, tá? Aqui, ó, aqui vai dar pra coletar bastante minério, né? Aparentemente bastante pedra. Olha, eu acho que seja pedra, né? Isso aqui é... Iron Minas, não sei se é o que é exatamente isso aqui, ó. Mas beleza, deu pra coletar praticamente tudo ali, ó. Ó, todos esses equipamentos aqui são utilizados pra alguma forma de extração de minério. Isso é bem legal, tá? Até que é porque a proposta desse jogo é um jogo de sobrevivência, voltado aonde, de fato, você tem que criar formas de sobrevivência em um planeta totalmente inabitável, né, cara? Então, assim, você meio que vai reconstruir algo dentro de um planeta, né? Então, assim, a ideia do jogo, pelo menos inicialmente, ela vem muito com parte disso, né? Da ideia que pelo menos foi dita, né? Como descrição do jogo, como informação do jogo, né? E até então é bem inicial isso aqui. Eu não sinto falta, por enquanto, de inimigos, né, no jogo. Inicialmente, é muito realmente explorar, ó, craftar, criar, pegar materiais. Realmente tá criando formas de sobrevivência. E o primeiro ponto aqui é justamente essa melhora aqui dessa cápsula aqui, ó. Ó, distribuindo esses materiais necessários aqui, ó. Pra tá criando ali, ó, detalhes dessa cápsula aqui, ó. E ainda faltam alguns materiais. O bom é que a gente pode correr livremente pelo mapa, mano, ó. O gráfico tá bonito, assim, aspectos de luz, efeito de luz, tá legal. Os animais lá atrás, mano, olha que da hora. O mapinha ali em cima que vai mostrando os recursos do jogo também. Isso é bem bacana, bem legal também, né? É bom ressaltar isso. No jogo tem um sisteminha de mira ali. Tem um pulo, tem pra baixar, pra utilizar algumas armas. Mas pode ser que esse tipo de equipamento aqui também utilize pra acertar os inimigos, né, cara? Ó, telecinética aqui também é bem legal. Ela queima as árvores, na verdade, na madeira. Bom, e dá pra coletar bastante recursos aqui, ó. Justamente isso que eu falei com vocês, ó. Dá pra enfrentar os inimigos. Só que assim, o HP deles é bem alto, né, mano? Inicialmente, ó. Vamos ver quanto de dano que ele pode tirar do nosso personagem. Já que o personagem tá bem no início, né, mano? Até que assim, umas 4 ou 5 vezes a gente consegue matar ele usando essa arma de telecinética aqui. Até porque não tem duração de cartucho ou nada assim. De como armas, né? Munições, essas coisas mais. Mas... A gente precisa levar um tempinho, né? Pra isso funcionar na boa, né? Ó, conseguiu matar. Coleta alguns itens do animal. Carne, tá? Carne que é bem padrão. Ó, tem alguns outros recursos aqui. Algumas plantas locais. Bem da hora, mano, ó. Isso aqui provavelmente vai gerar frutas. Que a gente pode utilizar como restauração de HP, né? Pra tá restaurando HP. Ó, e fica até do lado ali. Tem 7, né? 7, isso mesmo. 7. O detalhe, muito legal também, na ambientação do jogo. Olha ali, mano. O robôzão ali, velho. Ó, agora começaram a aparecer mais plantas. A gente pode utilizar... Mano, a gente pode coletar, velho. Olha isso, mano. Coletar debaixo da terra, mano. As plantas, os... Ah, na raiz, cara. Tipo, caraca, muito legal isso, mano. Olha aquele robôzão ali, velho. Caraca, mano. Que doideira, mano. Ó, legal que toda a ambientação, ela é bem característica, né, cara? Assim, nós estamos em um planeta e, assim, tudo é meio, digamos que característica local, né? É bem bizarro, realmente. As plantas, as coisas aqui, elas são bem diferentes, né? Como deveria, como deveria ser e como deve ser em um planeta, né? Que não seja o nosso planeta. Portanto, tendo uma fauna e uma flora totalmente diferente do que nós costumamos ver, né? Isso é bem legal aqui também. A gente vai distribuindo aqui, jogando o que a gente vai pegando ali. Aí, completou. Ó. Mais uma parte aqui da cápsula aqui, ó. Ó, a parte de criação. Olha que da hora isso, mano. Aí, agora já começa a parte de poder tá criando base, mano. Olha que legal, velho, ó. Então, o jogo tem sisteminha de criação de base. É lógico que, assim, daí é uma beta, né? E por ser a primeira beta desse jogo, a gente esperava muito do jogo, assim. Mas a gente vai poder jogar, explorar, continuar a testar o jogo ainda mais, né? Mas, assim, é bem legal poder ver que o jogo tá legal, tá fluindo de boa. Principalmente pra sua primeira beta. E, assim, realmente eu continuo achando bem interessante. É lógico que a gente precisa entender os funcionamentos, as mecânicas, né? Ainda mais, ó. Aqui escolhe um lugar pra colocar base. Tempo de criação de base, é bem simples e bem característico do que nós já temos aí. Não tem nada de diferente. Escolhe um local. Quando tiver verde, a gente conclui, tá? O HP tá bem ruim, né, velho? Quando tiver verdinho, a gente conclui. Quando tiver vermelho, a gente não pode fazer absolutamente nada, né? Ó. Puxa pra aqui, puxa pra... Não, mas tem que... É, a ideia era deixar perto aqui da cápsula, né? Mas não foi. Pode usar uma base, né? Tem uma base dessa pra estar usando. Então dá pra coletar mais recursos também, né? Até mesmo recursos de cura, né, cara? Porque o negócio ficou estranho. Aquele robôzão lá deu uma... Uma castigada aqui, né, mano? Ó. Coletando mais itens no solo. Legal isso, cara. Esse telecinético aqui é muito da hora, mano. Por enquanto, são ele... São dois que a gente pode estar utilizando, ó. E o jogo vai mostrando alguns outros recursos que vão sendo liberados pra gente. O game tem níveis de detalhes bem legais, tá, cara? Tem um jogo muito bem detalhado. Principalmente no quesito sobrevivência. Realmente, o jogo, inicialmente, vai indicar você a sobreviver. A criar recursos, a buscar itens pra estar construindo base. E moldando, né? A forma de você vai criando da forma que você achar melhor aqui, ó. Tem sisteminha pra você colocar escadas. Pra você colocar madeiras em lugares mais altos, né? Assim, e tá, ó. Conseguindo encaixe, tá vendo? Igual ali, ó. Ali encaixou duas, três encaixam também. Se eu quisesse, né? A gente pode mudar a posição, ó. Ó. Falta só fechar lá. Aqui também dá pra fechar aqui, né? Se a gente pode pegar mais aqui, ali. Ele já foi. Igual já vamos pra outra parte aqui, ó. Essa parte aqui já deva ser parte de... Ainda precisa de material, né, velho? Ó. Usando a frutinha ali, né? Pra dar uma moral no HP. Uma só não é suficiente, hein? A gente sabe, né? Ó. O sistema... Como vocês perceberam... O jogo tem sistemas de urna e noturno. Vocês perceberam que... Tava de dia, um sol bem escaldante. Agora já anoiteceu, né? O tempo que a gente tá jogando aqui, Que a gente tá no mapa, Foi o suficiente pra anoitecer. Bem sutilmente, mas quando a gente percebeu, Já tava de noite, né? E assim vai. Amanhecer e sucessivamente... Isso é bem legal. E nas informações também fala sobre mudanças climáticas. Eu não sei se isso também vai ocorrer no jogo, tá? Por enquanto, é um jogo que é focado na exploração e na construção de base, equipamentos e na craft, né? Na exploração e coleta de recursos, tá? Então tá muito voltado pra idos inicialmente. Não tem muitos confrontos com o inimigo, pelo menos no início do jogo. E assim, não vejo muito inimigos também, apenas uns animais lá bem longe. Se a gente resolver mexer com eles, aí sim vamos ser atacados e podemos matá-los ou não. A ideia inicial do jogo, pelo menos assim, nos primeiros minutos, ou primeira uma hora, É realmente craftar, é montar uma base, estabelecer uma base, Pra depois tá, digamos que, podendo ir pra outros locais, E tá explorando e coletando recursos maiores. Mas conforme a gente avança pelo mapa, a gente consegue encontrar animais maiores, seres maiores, Muito mais poderosos, tá? Muito mais fortes do que o nosso personagem. Sendo assim, a gente não tem nem a capacidade sequer de enfrentar esses inimigos, tá? Então a ideia do jogo também é que façamos essas missões iniciais, Que completamos esse tutorialzão de como criar base, De como criar sistemas de sobrevivência, Pra que assim ganhamos experiência pra melhorar o personagem e possamos também desbloquear outros recursos, tá? Isso é visível nesse início de jogo. Mas, assim, bem legal essa gameplay inicial do jogo. Graficamente tá muito bonito, galera. Realmente tá bem da hora. E outro ponto interessante também, É realmente que a movimentação do personagem é totalmente livre, O personagem que não movimenta rápido. O sistema de craft do jogo é bem bacana, E de criação de equipamentos também. Então, assim, é um jogo bem legal. A gente, pra vocês que aguardavam, assim, como eu aguardava, A War Planet, finalmente o jogo ganhou a sua beta. É lógico que ainda é a sua primeira beta após anos, né? Anos, praticamente, né? Após o anúncio do seu desenvolvimento. Então, assim, ainda tá algo bem legal. Tem alguns pequenos bugs, alguns probleminhas que a galera sofre. Mas, tá aí, galera. Pra você tá jogando o game, você vai precisar estar com a VPN nas Filipinas, tá? Você pode baixar normalmente. Mas, na hora de logar, você vão precisar estar... Na hora de entrar no jogo, na verdade, Você vão precisar estar com a Filipinas, com o VPN pra Filipinas. Lembrando também que tá logado como guest, tá? Porque pode ser que tenha algum problema com a conta do Google. Algumas coisas assim. Porque tem contas que, se você vincular a uma beta que esteja em outro país, Você praticamente fica com aquele e-mail preso por determinado tempo naquele jogo, tá? Então, eu recomendo que a gente use sempre o guest, teste como convidado, E não vincule a conta, especialmente utilizando VPN. Mesmo que você troque de contas pra encontrar o jogo, algo assim, tá? E aqui, ó. Voltando aqui, ó. E assim vai o jogo. Inicialmente, o jogo é isso. O cara feita, vai lá, desbloqueia uma outra parte. Vai lá, faz, né? Alguns outros recursos. E tem outras cápsulas dessas espalhadas, mano, ó. Ó. Só que a gente não tem acesso, cara. É bem legal. Isso provavelmente é de outros players, né, mano? Tem a nossa. Que vão liberando conteúdos de criação pra gente, mano, ó. Que a gente pode tá criando e fazendo algumas coisas. Então, assim, galera. Só sentir falta realmente de mais ação. De algo voltado, obviamente, pra um tiro, tiroteio, algo assim. Pra gente poder tá atacando mais inimigos. Um confronto maior. Eu achei pouca ação, né? Muito mais sobrevivência. Muito mais craft de equipamentos, de materiais. Muito voltados pra coleta de materiais e criação, por enquanto, de base. Essas coisas. Então, o jogo tá muito focado realmente na sobrevivência. Pouco de ação. Mas eu achei bem interessante. Espero que vocês tenham curtido. Tá deixando o link na descrição. Finalmente, podemos testar Orplanet. Obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui, galera.